E então, o que dizer dessa pessoa tão especial que Deus colocou na minha vida? Um homem maravilhoso, que como todo mundo tem seus defeitos, mas acima de tudo tem muitas qualidades. Deus colocou você no meu caminho e tinha um motivo. O motivo era nós construirmos uma família juntos, termos filhos, termos nossa casa. Hoje eu só tenho a agradecer por ter você na minha vida. Muito obrigada por existir e me aturar, ser meu companheiro, meu amigo, conselheiro. Às vezes a gente briga, alguma briguinha ali, normal do casal, mas muito obrigada por existir. Te amo. Hoje em dia eu não viveria mais sem ela, pois ela é o amor da minha vida. Com ela que eu tive os melhores momentos, com ela que eu quero viver para toda a minha vida. E os anjos cantam nosso amor No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é a linda Bem somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo e desgonxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 E os anjos cantam nosso amor